Puxa, amigo. Se continuar tentando fugir, eu vou fritar você. No estilo extra-tocante. Então frita isso. Eu sempre quis mergulhar assim pra salvar alguém. Puxa, amiga. Que imprevisível. O que a gente faz? Tenta dar um curto-circuito com uma de suas bolas químicas, enquanto ela me gira bem rápido e me atinge com um de seus discos. Ou posso sugerir outro pedido. Limpando a mesa assim, tô... Isso foi bem bacana. A gente vai fritar você. Os nossos amigos vão vir salvar a gente. Eu também sei tudo o que eles vão fazer. Ha! Um Ludo Burger Boy garante! Aí! Tá convencido demais, hein? É, já fez seu pedido. E agora é hora do troco. Puxa vida, alguma coisa mudou. Meu algoritmo deve estar com defeito. Não posso prever o que vão fazer. Então vou decidir em selos na força bruta. Ki-hi, ki-hi. Por essa eu não esperava, né? Puxa, amigo. Não esperava. Vocês estão começando a torrar minha paciência. A sua roupa é legal pra caramba. É, bom trabalho com os jatos. Olá. Ah, oi, Baymax. Relaxa, a gente vai tirar você daí rapidinho. Isso não foi legal, amigo. Não foi nada legal. Oi, amigo. Conheça o novo item do cardápio. Brincadinho! Puxa, amigo. Oi, olá. Oi, olá é isso. É pra viagem, é pra viagem, é pra viagem. Ah, qual é, Golgou? Inventa outro bordão. Esse lance do tananã e isso tá ficando bem repetitivo. Não tô bem, wasabi. Você também, Rio. foi implementado. E por favor, olha certeza. É pra viagem. É pra viagem. можешь dizer...